Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crise Calangames, quem não é inscrito pode se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores, hoje vou te ensinar para vocês mais um super jogo entre Grêmio e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um dos mais conhecidos estádios do planeta, o sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Alan Ruscha Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou pesado e fez falta. Decidiu jogar pela ponta. Foi bem ali na defesa. E está armado contra-ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chutou. Chutou. Gol! É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Começaram muito bem hoje. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Está aí o cruzado. Lá vai ele, de cabeça! Gol! Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-gol perfeito e um belo. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? E ele chega bem para acabar com o ataque. E eles ligaram o contra-ataque. A Chapecoense está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo flanco. Bola, abatida! Lá vem ele, pela esquerda. Ele trata a bola com muito carinho. Vem abatida! Fez o simples e afastou o perigo. Bola enfiada entre a marcação. Procurou alguém ali na frente. Afastou o perigo. Olha ela lá dentro. Passe para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Mandou a bola para o ataque. A metida de bola. Olha! Vai sair o chute! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Chutou! Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. A metida de bola. E a bola chegou nele. Tentou o passe. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Exagerou na força, hein? Bola do goleirão. Chutão para frente. Fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleada. Já começou o segundo tempo. Nada de novo em nenhum dos times. Meteu um bico nela. Lá para frente. Partiram da defesa para o ataque. Opa! Ele fez a pauta. O juiz está certo. E a defesa levou a melhor na jogada. Meteu a bola para frente. A metida de bola para frente. A batida! Arremesso lateral. Com 3 a 0 de vantagem. O time está desfilando pelo campo. Lançamento por entre a defesa. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Roubou a bola. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Pois é, Milton. Parece que a defesa fica chipando ele com a bola. O cara fica sozinho. Faz o que bem entende. Ele continua com a bola apesar da marcação. Vem a batida! Salvou essa no puro reflexo. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. E o time perde a bola no ataque. A metida de bola! Mandou um balão lá para frente. Abriu o jogo na frente. Conduziu a bola em direção ao gol. Alan Ruschel. Lançamento longo para o ataque. E o time retorna a posse de bola rapidinho. Abriu o jogo pela esquerda. A Chapecoense vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe. É preciso tentar alguma coisa diferente para dificultar a vida da defesa do adversário e fazer um gol, né? Botou para correr. Lançou para frente. Lá vem o time para o ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Chocou! Mandou mal! Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. E é o que ele fez e eu acho que fez bem. Ele mandou a bola para frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É calculou mal, acabou perdendo. Isso aí é falta e o juiz confirma. Alain Santos. Alain Ruchel. Alain Santos. Vem a batida. Fez o lançamento para frente. O juiz...